A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem me traz a felicidade Eu me digo Deu amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Longe de mim Longe de mim Longe de mim Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você A mão pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te perco Quero ouvir Podem até te dar o que eu te perco Mas posso até jurar Você vai ter E ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Da noite fria Solidão Saudade baixa Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de leão No toque do seu teletone Você vai ver Minha mãozinha Se bota Todo mundo assim Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade baixa Saudade baixa Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de leão Em cada sonho de leão No toque do seu teletone Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Eu vou ficar No verso triste de paixão No verso triste de paixão Em cada sonho de leão No toque do seu teletone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Muito bom! Muito bom! De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Dar sentido Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Quero um corno Um carinho Um abraço Quero ter alguém Quero ouvir Quero amar Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero ter alguém Quero amor Quero amar Quero amar Quero amor Quero amar Obrigado por assistir Legenda Adriana Zanotto 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 Fala pra ela Fala pra ela Fica comigo Legenda Adriana Zanotto Eu te perdia Te amei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou teu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem Vem meu céu, meu bem Não vai ter fim Você é minha luz, estrada em meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chupa que molhou meu coração Sou tão dependente de você Tenho o céu e o pão de pé Seu bem querer Tenho o céu e o pão de pé Eu venho querer Esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter que ir 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 Esse amor é esse que me faz sofrer E longe de você não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Tem vontade de te ver Sou louco por você Vem, que traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja todo o jeito que for Vem, que traz a felicidade Vem, que traz a felicidade Tem vontade de te ver E longe de você não consigo mais viver Eu quero ouvir Vem, vem matar a saudade Tem vontade de te ver Sou louco por você Vem, que traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Vem, que traz a felicidade Vem, que traz a felicidade Vem, que traz a felicidade Vem, que traz a felicidade